Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra contar, para a mulher me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito, não há nada maior Que o meu amor por você E o infinito, não há nada maior Alguma forma de lhe falar Como é grande o nosso amor por você Todo mundo cantando, Ju Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você O meu amor por você O meu amor por você Uma vez como é grande o meu amor por você E 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 o meu amor por você